Hoje é terça-feira e no quadro Mercado de Trabalho aqui do Banho de Cidade, vamos falar sobre o relacionamento entre funcionários. Você tem alguma dúvida? Renato Dias tem as informações. Lilian, muito boa tarde. Olha, é um assunto polêmico, pois enquanto algumas empresas aceitam o namoro e até o casamento entre funcionários, outras chegam até a demitir o casal. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio o Pablo Rossi, que é especialista em recursos humanos. Pablo, boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, Renato. Pablo, estou com um dado aqui que uma pesquisa mostrou que 40% dos entrevistados disseram que já namoraram dentro da empresa. Ou seja, é um assunto mais comum do que a gente imagina, né? Sim, Renato. Hoje, se apaixonar por colegas de trabalho é uma coisa que acontece normalmente. Enfim, os profissionais convivem até mais de 8 horas dentro da empresa. Isso facilita o início de um relacionamento amoroso. Prejudica ou não? Isso é uma pergunta bem delicada, porque vai depender muito da maturidade do casal. Se esse casal criar uma intimidade muito grande dentro do local de trabalho, vai acabar gerando conflitos e até desconforto entre os outros colegas. E isso vai acabar prejudicando de forma direta. Porque a chamada daqueles nomes carinhosos não é no serviço. Sim, não é no serviço. Isso vai acabar refletindo na parte profissional da equipe e até mesmo no próprio casal. Até realmente uma discussão, por exemplo, dessa pessoa com outro funcionário pode interferir no casal realmente. Sim, lógico. Se esse casal tiver muito ciúmes, por exemplo, aí uma pessoa vai falar de trabalho com ele, a outra já fica olhando. Isso vai criar um desconforto tão grande que não vai ter como conseguir mais trabalhar, entendeu? Ô Pablo, em fevereiro desse ano, o Tribunal Superior do Trabalho condenou uma loja de departamentos a pagar uma indenização de 39 mil reais por danos morais a um funcionário, porque ele namorava uma colega de trabalho. As empresas estabelecem algum código de ética? Sim, Renato. É proibido o relacionamento amoroso? É, pela CLT não existe isso. Você não pode proibir o relacionamento dentro da empresa. Você tem que seguir as políticas da empresa. Quando você é admitido, a empresa te passa uma política e as regras que devem ser seguidas dentro da empresa. Mas jamais ela vai escrever. Não, você pode namorar dentro da empresa. Mas assim, você vai ter que ter certos comportamentos que eles não admitem. Enfim, como se ficar se beijando, se abraçando. Isso pode gerar assédio sexual e sim dar demissão por justa causa. Então é bom o casal que esteja no relacionamento dentro da empresa conversar com os chefes, com os superiores, pra saber o que ele pode ou não fazer dentro da empresa. Sim, isso é... Se o relacionamento for sério, duradouro, a primeira coisa a fazer é você abrir o jogo. Isso vai evitar ruídos dentro da empresa, ou seja, fofocas de corredor. É melhor você chegar e falar pro seu gestor, olha eu e tal, estamos namorando e vamos seguir em frente. Esse seria o mais correto. Ô Pablo, e pra terminar, empresas que proíbem o relacionamento, afastam os candidatos ao cargo? Afastam possíveis futuros funcionários ou não? Não. Isso não é uma coisa que... Como eu te disse, isso não é direto. Então a empresa não pode proibir o relacionamento, ela pode criar códigos de ética. Mas isso o candidato, quando está procurando de emprego, ele não vai focar nesse tipo de questão. Então eu acredito que não. Mas ele tem que ficar muito atendo o que pode e o que não pode dentro de uma empresa. Ô Pablo, muito obrigado pela entrevista. Ok. Tá. Bom, hora de conferir a nossa agenda de empregos. Em Caçapava, o PATI tem vagas para promotor de vendas, esteticista, instrutor de informática, gerente administrativo e auxiliar de linha de produção. O PATI atende na rua Ladeira São José, número 90, no centro. Em São José dos Campos, as vagas são para encarregado de obras, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de telemarketing e pedreiro. O PATI atende na rua Pedro Ernesto, na Vila Sanches. O telefone é o 3941 2043. E no litoral norte, separamos vagas em São Sebastião. A oportunidade para gerente de hotel bilíngue, instalador de alarmes, jardineiro, manicure e motorista de ônibus com transporte coletivo. O PATI fica na rua João Cupertino dos Santos, número 245. E entrou no sexto dia a greve de funcionários Lembel, a indústria de material bélico de Piquete. Hoje pela manhã, 500 funcionários fizeram manifestação na porta da fábrica. Entre as reivindicações, aumento salarial em até 10%. Todas as informações deste caso, você acompanha no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para as 7 da noite. A polícia ainda procura por dois dos cinco criminosos que participaram de um sequestro e roubo que começou na cidade mineira de Sapucaí, Mirim, e terminou no Vale. Ontem à tarde, em Taubaté, três integrantes da quadrilha foram presos durante tentativa de assalto contra um policial militar à Paisana, no centro. O policial reagiu, houve troca de tiros e um dos criminosos foi atingido. Ao serem presos, eles confessaram que tinham acabado de agir em Minas Gerais, onde roubaram o carro e fizeram refém a um morador da zona rural da cidade. A vítima foi deixada pelos bandidos em Tremembé. O homem disse que ficou à mercê dos bandidos por mais de seis horas e chegou a ser agredido. A seguir aqui no Bande Cidade, o homem morre afogado no Rio Paraíba, em Jacareí. E ainda metade dos contribuintes do Vale ainda não declarou o imposto de renda. O prazo termina em 30 de abril. Agora, uma hora e seis minutos, já já a gente está de volta.